Até domingo é possível comprar com descontos em várias lojas do país. É a Semana do Brasil, evento nos moldes da Black Friday, criado para aquecer as vendas de setembro. Mês em que o consumo tende a ser menor. A iniciativa é do governo federal e mais de 4.500 lojas participam. A Semana do Brasil foi proposta pelo governo para estimular o comércio nacional. Mais de 4.500 empresas em todo o país participam, oferecendo descontos, promoções e benefícios aos consumidores. Cerca de 100 lojas deste shopping, o mais tradicional de Brasília, aderiram à campanha com descontos que chegam a 70%. A mega promoção termina no domingo, mas ainda dá tempo de aproveitar. Os lojistas acreditaram, aplicaram descontos bem reais, legais e é uma ótima oportunidade para o consumidor aproveitar e renovar sua casa, seu guarda-roupa. Essa publicitária veio assim que o shopping abriu e já estava cheia de sacolas. Aproveita quando está em promoção para a gente comprar as lembrancinhas que a gente precisa, os presentes para o pessoal. Até agora, as maiores vendas foram nos setores de perfumaria e de móveis. Esse consultor confirma os bons negócios e acredita que esse último fim de semana da promoção será ainda melhor. As vendas aumentaram 40% e tem dado bastante movimento e a nossa expectativa é que esse final de semana triplique as vendas. Esse estudante pesquisou bastante, comprou o que precisava, mas já pensa em voltar no final de semana. Eu vou chegar a casa e conversar com a minha esposa, né? Aí se ela quiser a gente volta aqui e compra mais.